Colônia de Férias da UERJ, quadro Pensando Alto e lançamento do livro Você é uma Figurinha. Esses são os destaques do seu telejornal UERJ Online que começa agora. Olá, está começando mais uma edição do seu telejornal UERJ Online. O Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ está com vagas abertas para sua colônia de férias do mês de julho. Acompanhe mais detalhes com Beatriz Alves. Com o objetivo de proporcionar a vivência de atividades recreativas, esportivas e socioculturais para crianças entre 7 e 10 anos, o Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ oferecerá uma colônia de férias para a comunidade interna e externa da Universidade. A colônia ocorrerá entre os dias 18 e 24 de julho, das 9 às 12 horas, no Complexo Poliesportivo. As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 de junho e 7 de julho, das 8 às 20 horas, na coordenação de ginásio da UERJ. Maiores informações podem ser obtidas nos telefones abaixo. Beatriz Alves, para o telejornal UERJ Online. No quadro Pensando Alto, desta sexta-feira, Tainan Derossi comenta o desrespeito das leis de trânsito cometido pelos ciclistas. Confira. Andar de bicicleta é bom para a saúde, para a fluidez do trânsito e para o planeta. O Rio de Janeiro tem hoje 305 quilômetros de ciclovias e ciclopistas, a maior malha cicloviária do país. Por isso mesmo, a bicicleta vem sendo utilizada como um veículo cada vez mais pelos cariocas. Já não é mais tão difícil também ouvir notícias e relatos de acidentes envolvendo ciclistas e motoristas. Essa semana, a justiça condenou Tau Batista, filho do empresário Equibatista, pelo atropelamento e morte de um ciclista no ano passado. O caso acirrou o debate sobre a necessidade de segurança de usuários de bicicletas na cidade do Rio de Janeiro e, por extensão, nos grandes centros urbanos. O desrespeito pela lei de trânsito acaba sendo a principal causa de acidente. Para o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são responsabilizados pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados. Mas nem sempre o motorista é responsável pelo acidente. A bicicleta é um meio de transporte alternativo, barato, saudável e que precisa ser incentivado. Mas, como todo veículo, também é obrigado a respeitar as leis de trânsito. O Código Nacional de Trânsito também proíbe as bicicletas de circularem nas vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento. E nas calçadas, a bicicleta só é permitida desde que autorizada e sinalizada por órgãos competentes. Todas devidamente equipadas com espelho retrovisor, buzina e sinalização noturna. Campanhas intensas para o respeito aos ciclistas vêm sendo feitas pelo Departamento Nacional de Trânsito. Mas o que percebemos é que, mesmo recorrendo à educação no trânsito, a causa do problema é mais grave, talvez de cunho cultural. Portanto, os ciclistas respeitem todas as regras de trânsito, como semáforo, sinalização e circulação na mão correta da direção. E boa pedalada! Amanhã, dia 8 de junho, acontecerá o lançamento do livro Você é uma Figurinha, escrito pelo professor da Faculdade de Comunicação Social, Ricardo Benevides, em parceria com Luiz Raul Machado. O evento será realizado às 2 horas da tarde, no Centro de Convenções Sul América, localizado na esquina da Avenida Paula de Fronten, com a Avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova. E fica por aqui mais uma edição do telejornal Wedge Online. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais, Facebook, blog e Twitter, de conferir o etc, que vai ao ar mais tarde no nosso canal do YouTube. Para você, uma ótima noite e até a próxima conexão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho